Uma pesquisa de uma universidade do Canadá apontou que o convívio com cães pode trazer bons resultados no acompanhamento de crianças autistas. E uma escola na zona leste de São Paulo tem comprovado a teoria na prática. Acompanhe com Camila Yunis. Uma pesquisa da Montreal University no Canadá mostrou que o convívio com cães tem impacto sobre os níveis do hormônio do estresse de crianças com autismo. 42 pessoas participaram do estudo e o nível de estresse foi monitorado em três condições. Antes, durante e depois do convívio com o cachorro. Os pais apontaram em média 33 comportamentos problemáticos nas crianças antes da presença do animal. E depois de brincarem com o bichinho, esse número caiu para 25. Essa escola aqui na zona leste da capital paulista já comprova os bons resultados de ter um animalzinho no colégio. A cachorra dela está por aqui há três anos e é a sensação entre as 140 crianças que estudam aqui, mesmo as que não têm autismo. Vanessa Fernandes é pedagoga há mais de 20 anos e está na escola há 15. Ela é mãe do Brian, de oito anos, e aos quatro ele foi diagnosticado com autismo. Ela conta que o período até descobrir o transtorno foi difícil. Convivendo com os colegas na escola e fazendo as terapias e, claro, na companhia da cachorra dela, Vanessa percebe a melhora no desenvolvimento motor do filho. E eu percebo que, tipo, com a Adela ele se sente mais confiável, ele está sempre do lado dela, ele gosta, assim, de estar no momento ele e ela, né? Quando a Adela está com todas as crianças, ele fica meio de longe, mas quando a Adela está junto, dando uma atenção para ele, ele se sente super bem, tudo. É muito bom, assim, para as crianças autistas, né? Principalmente para as crianças autistas. O diretor da escola, Kevin Sorger, adotou a Adela quando ainda morava nos Estados Unidos. Na época, ele passava por uma depressão e ela foi um grande apoio. Depois, já aqui no Brasil, ele decidiu trazer o bichinho para a escola e tem percebido as mudanças no comportamento das crianças. Teve gente que fala, ah, mas meu filho tem medo. Aí, um dia eu mandava um vídeo do filho brincando com a Adela, abraçando, se jogando, pegando e enfiando a mão na boca. E ela com essa cara de bobona dela aí, que é como ela fica. Aí, os pais já começaram a entender, ah, não, então é outra coisa, tem um motivo por trás, entendeu? E depois disso, passou que os pais começaram a me agradecer, começaram a amar a presença dela aqui. O órgão americano Center of Disease Control and Prevention aponta que existe um caso de autismo para cada 110 pessoas. Tomando esse levantamento como base, o Brasil tem, portanto, cerca de 2 milhões de pessoas com a condição. E eu fui percebendo algumas características no Brian, né? Como, por exemplo, enfileirar carrinhos, selecionar por cores, virar os carrinhos e rodar a rodinha, não brincar com ele normal, ficar olhando para o ventilador, andar nas pontas dos pés. E como pedagoga, a gente já vai estudando isso lá atrás, né? A gente estuda. Então, eu fui percebendo isso, levei ele em neuropediatra, tudo. E o diagnóstico é muito difícil deles fecharem, muito difícil. E, tipo, no entanto, que eu levei ele na primeira vez em neuropediatra com um ano, mas a gente passou em oito. E aí, no fim das contas, fechou o diagnóstico praticamente com quatro anos, né? Por isso, cada vez mais é necessário abordar a inclusão das crianças autistas nas escolas. E aí, no fim das contas.